Eu sou assim, descobri dois e sete mares, na verdade eu canto Mais uma vez que via, com a planta e de seu farol Lá de cima, vi as visões de perigo se chegam Andando sempre no Ipanema, Irasema e Tamaracá Você segura o sol que estende, pra tudo aberto sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim, descobri dois e sete mares, navegar eu tenho A luz ilumina, a clareza e o brilho cultural Traçando as cores dessa vida, o colorido, a alegria de chegar Lá de cima, zumba, zumba, marida e alvarela Pra minha filha, bela, pra minha Pois bem, cheguei, quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim A verdade eu sou assim, descobri dois e sete mares